Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas primeiras comprinhas de skincare do ano. Mas se você já gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de clicar no like, vocês já estão carecas de ouvir eu falando isso. Se inscreve aqui no canal e também vai lá me seguir no Instagram. Eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês o meu Insta, mas chega de enrolação e bora pro vídeo. Olha o tamanho desta caixa, gente. Eu acho que eu nunca recebi uma caixa tão grande de comprinhas de skincare, mas não fiquem impressionados porque essa caixa tá grande desse jeito, porque eu ganhei um brinde maravilhoso e eu vou mostrar pra vocês. Fiz comprinhas no site da Época Cosméticos. Eu gosto muito de comprar skincare lá, esses produtinhos assim de cabelo, porque eu sempre ganho brindes e as coisas sempre estão na promoção. E eu ganhei um brinde bem bacana e eu vou começar mostrando pra vocês ele, ó. Vou abrir essa caixona gigantesca e eu tinha esquecido, gente, do brinde, ó. Veio vários desses negocinhos aqui, ó, pra não acontecer, né, de quebrar, de arranhar nada. Tem vários mesmo. E aí, tcharam! Olha que bolsa mais linda que eu ganhei lá no site. É aquelas bolsas, gente, no estilo de sacola, sabe? Eu nunca tive e ganhei essa belezura. Ela é toda nudezinha, ó, olha que linda, gente. Toda nudezinha, vem escrita aqui na frente. Época, eu acho que é Apple Wear. Enfim, é o símbolo lá da Época Cosméticos e ela, gente, é muito maravilhosa, ó. É aquelas sacolas que você consegue ir pro trabalho, ir pra faculdade, encher de coisas. Ela é bem grandona. Por dentro, ela é meio que de veludo, gente. Eu achei muito boa, bem reforçadona mesmo. É uma sacola bem prática, né, bem básica. Mas eu acho que eu vou usar bastante ela no meu dia a dia. Vocês gostaram? Deixem aí nos comentários se vocês acham que foi um brinde bacana. Eu achei muito bacana porque eu nunca ganhei uma coisa assim tão grande nesses sites de maquiagem, de skincare, nem nada do tipo. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei que me fez ganhar essa bolsa maravilhosa. Eu vou começar, gente, mostrando dois produtinhos. Comprei dois produtos iguais, ó. Que são esses protetores solar da La Roche Pusey. O meu que eu usava era esse aqui, ó, do O Boticário. Ele praticamente já acabou. Não tem quase nada dentro da embalagem. Foi lá e comprei dois. Comprei um pra mim e outro pra minha mãe. Esse protetor solar, gente, ele é muito bom. Aqui na embalagem, gente, fala que ele tem FPS 70, UVB mais UVA. Ele também é antioxidante. Ele é anti-oleosidade. Esse aqui não tem cor porque a La Roche tem protetor solar que também tem uma corzinha. Parece uma base, né? Mas esse aqui não tem. Ele tem duração de 12 horas e traz uma sensação de pele limpa. Não pesa, não derrete. Controle inteligente da oleosidade. Sem resíduos brancos. Toque limpo, duradouro. Com água termal de La Roche Pusey. Então, ele promete muitas coisas, ó. Essa é a embalagem dele, a caixinha. E o produto é praticamente a mesma coisa da caixinha. Eu já usei esse protetor solar aqui, mas faz muito tempo. E dessa vez eu quis trocar e comprar, né, sem ser da Boticário, esse aqui de novo. Só não gostei porque esse aqui, ó, veio com a embalagem toda amassada. E a pontinha dele aqui, ó, também tá bem amassadinha, mas eu acho que isso não importa, né, gente? O importante é o conteúdo que está dentro dele. Mas agora vamos para as próximas comprinhas. Eu não comprei muitas, muitas coisas. Eu comprei apenas reposição do que eu já tinha e estava acabando, ó. Esse aqui são os próximos produtos. Vou abrir aqui e tirar esse plástico bolho, que é maravilhoso para impedir de quebrar, né, gente? E o primeiro que eu comprei de reposição foi esse aqui, ó, o Hidro Boost da Neutrodina. Eu já uso esse gel aqui de hidratação, gente, há muito tempo. O meu está aqui, inclusive. Eu sempre mostro ele para vocês nos vídeos. Mas o meu já estava quase acabando. Eu fui lá e comprei outro porque estava na promoção. E eu amo demais esse hidratante, gente. Ele é perfeito para quem tem pele oleosa. Então já corri e peguei de novo outro hidratante. Ele é muito lindo. Eu acho essa embalagem muito, muito maravilhosa. Olha, todo azulzinho. Eu amo essa cor azul. E ele é um hidratante muito bom porque ele também tem ácido hialurônico, renova a hidratação ao longo do dia, fortalece a pele, textura aqua, ultra leve, óleo frio. E também tem, como eu disse, ácido hialurônico. Eu amo demais esse hidratante aqui. Deixem nos comentários se vocês já usaram algum desses produtos que eu estou mostrando. Porque se vocês não tiverem usado e quiserem, eu posso trazer resenha deles aqui no canal. Mas esse hidratante, gente, é maravilhoso para quem tem pele oleosa. Deixa a pele bem sequinha, não pesa. É maravilhoso. E o próximo que eu comprei, gente, foi esse daqui, ó. Esse eu nunca testei. Eu comprei ele mais para minha mãe porque minha mãe estava precisando de um creme de hidratação. E aqui ele fala que também tem hialurônico. É o L'Oreal Revitalift. E esse daqui é o cuidado noturno. Então, é para ser usado só à noite. É aqui que fala que é um hidratante preenchedor. Então, provavelmente, vai hidratar e também preencher aquelas ruguinhas de expressões, né? Hidrata intensamente por 24 horas. Preenche linhas de expressão com ácido hialurônico. Testado com dermatologistas. Vamos abrir esse aqui, gente, porque esse eu nunca usei. Olha que embalagem bonitinha, toda roxinha. E ele é pesado. O que é isso? Vem 49 gramas. Creme antirruga com ácido hialurônico. Aplicar toda noite sobre o rosto, pescoços limpos. E essa é a embalagem dele. Ele é bem pesado. Isso aqui, gente, parece que é uma cerâmica, sabe? Deixa eu sentir o cheirinho, gente. Hum, ó, vem assim, com creminho. Nossa, e tem um cheiro maravilhoso. Eu acho que minha mãe vai amar. Esse aqui eu acho que vou trazer resenha aqui no canal pra vocês. Porque eu nunca testei e eu estou bem curiosa pra saber se ele é bom ou não. Deixem nos comentários se vocês querem vídeo sobre isso, porque eu trago. Mas, gente, como eu disse, eu não comprei muitas coisas. Comprei apenas o que estava faltando, reposições. A novidade aqui foi só isso e esse protetor, porque o creminho que eu comprei, ó. Esse aqui vocês já viram aqui no meu canal. Mas eu amei essas comprinhas porque eu ganhei esta sacola, essa bolsa maravilhosa. E eu acho que vai ser muito útil no meu dia a dia. A Epocosméticos é um site muito bom pra fazer compras. Porque, como eu disse pra vocês, sempre estão tendo promoções. Tipo assim, compre R$100, ganhe brinde tal. Compre R$300, ganhe uma bolsa. Compre R$100, ganhe uma bolsa. Então, eu gosto bastante desse site. Mas, então, esse foi o vídeo mostrando pra vocês as minhas primeiras comprinhas de skincare do ano de 2020. Vou fazer resenha de algum desses produtinhos pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri